Olá, pessoal, tudo bem? Hoje eu vim gravar pra vocês mais uma resenha de produtinhos que eu comprei recentemente, lançamentos, paixão, que são os óleos. Na verdade, eu já tinha feito o primeiro vídeo com o óleo do azulzinho, aquele maiorzinho, porém, aquele óleo era da linha antiga, tá? Esses aqui são os da nova linha que eles lançaram, tá? Esse daqui é o Avelã, que vem junto com ele, vem junto não, né? Você compra junto com ele, combinadinho, o paixão Avelã, que é o hidratante. Esse Avelã aqui, eu confesso que eu nunca tinha visto ele antes, eu acho que é lançamento, tá escrito aqui, novo, ó. Esse Avelã também é muito gostoso, ele tem um cheirinho bem parecido com o do óleo de Avelã. Deixa eu mostrar pra vocês. Vou pegar um coisinho aqui pra não cair na minha mão, ó. A textura dele é assim, ele é amareladinho. Ó. Deixa eu pegar uma gotinha no meu dedo, porque senão, ó. Ele é assim. Meu dedo não fica oleoso. Gente, você passa ele na pele, e aí ele já vira meio que um creme, ele fica meio esbranquiçado na pele, aí você enxágua. Eu recomendo enxáguar bem pra pele não ficar oleosa, tá? Mas, se você tiver a pele seca e quiser só passar água, também pode ser. Na hora que você passa a toalha, também remove um pouco da oleosidade, tá? O cheirinho é de Avelã mesmo. Hum, maravilhoso. E não é aquele Avelã muito adocicado. Esse vem 100ml. Se eu não me engano, eu acho que eu paguei 12 ou 15 reais nesse frasquinho. Comprei no site da Coti. Gente, às vezes eu falo preço errado aqui. Não me julgue. É porque, né, às vezes eu não lembro quanto que eu paguei. Mas ele é muito gostoso. Ele é maravilhoso de usar na pele. Quem usa, quem já usou, recomenda, tá? Muito gostoso, muito gostoso. E aqui atrás está escrito assim. Paixão Avelã com ação desodorante, capaz de despertar os sentidos. Paixão traz envolventes, notas caramelizadas e amadeiradas para perfumar, além de deixar sua pele macia e iluminada. Modo de uso. Aplique no corpo após o banho, com a pele ainda molhada. Se desejar, enxágue levemente. Gente, na composição ele tem a parafina líquida, tá? Aqui, não sei se vai dar para focar. Mas ele tem. Como todo e qualquer produto de farmácia ou de supermercado tem, né, gente? É uma coisa meio que a gente já está acostumado. Esse daqui, para mim, é lançamento também. Eu nunca tinha visto. Que é o Flor de Baunilha. Ai, ele é muito gostoso esse daqui, gente. Uma delícia. Olha o tanto que eu já ouço aqui, ó. Gente, e ele tem uma diferença dos outros olhos, ó. Ele é transparente. Ele não tem cor. Vou depositar aqui no meu dedo, ó. Ele é transparente. E eu acho que a composição dele, gente, também é um pouco diferente. Dos outros olhos, tá? Está falando aqui que ele é um óleo deocorporal. 24 horas de hidratação. 100 ml com óleo de amêndoas. Paixão Flor de Baunilha com ação desodorante. Para você explorar os sentidos. Paixão revela a pele perfumada, macia e iluminada. Ao combinar envolventes notas florais com a cremosidade da baunilha. Gente, ele lembra, sim, o cheiro de baunilha. Mas não é aquela baunilha de bolo. Aquela baunilha doça, açucarada, amelada, não. É uma baunilha como se fosse uma flor mesmo. Uma flor de baunilha. Como se você estivesse sentindo o cheiro da flor de baunilha. Ele tem um toque, sim, adocicado. Porém, não lembra comida. Ele lembra mesmo uma flor. Que tem um cheiro adocicado, tá? Gente, eu descobri uma maneira, assim. Não sei se é a maneira certa, né? De usar esses produtos. Eu uso, tá? E para mim não fez mal. Não sei. Às vezes a turma vem aqui e vai me xingar tudo. Porque um dia se viu. Eu vou ficar ensinando isso para a turma e não sei o que. Mas eu testei em mim e deu super certo, tá? Eu testei ele como removedor de maquiagem. Principalmente batom. Aqueles batom da linha Power Stay, da Avon. Que não sai nem com reza braba, então. Testei o óleo de amêndoas paixão. Para retirar o batom. E tirou, gente. Tirou muito bem. Tira a maquiagem do olho. Não arde o olho, tá? Apesar de que eu não passei dentro do olho, né? Porque sou doida também. Mas passei na parte de fora do olho. Removeu o delineador. Removeu a máscara. Removeu o batom, a prova d'água, tudo. Ficou perfeito. E sem contar que deixou a pele macia e hidratada, tá? Do rosto. Não sei se essa maneira é correta de usar. Não sei. Porém, para mim, deu super certo, tá? Você testa em casa. E vê se para você dá certo. Se não dá certo. Pelo amor de Deus. Não passa dentro do olho. Não passa na boca. É só na parte de onde está a maquiagem. Mesmo removendo. Que ela ajuda a remover as maquiagens que são a prova d'água, tá? E depois você enche a água e lava o rosto normalmente, tá? E é isso, gente. Essas foram as minhas dicas. A minha resenha dos novos olhos paixão. Eu espero que vocês tenham gostado. Se você gosta desse tipo de conteúdo, não esquece de se inscrever no canal. Deixa seu like, seu comentário. Beijinhos e... Tchau, tchau.